Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Se você acha que estamos fazendo algo aqui, como realizar uma meditação, isso pode se tornar um grande obstáculo para realmente entrar no estado de meditação. A noção de que você está fazendo algo, como responder e-mails ou arrumar pratos e depois fazer a meditação, transforma cada ação em um objetivo a ser alcançado para finalizar e atingir o objetivo. Portanto, perseverar na meditação é visto como uma questão de tempo. No entanto, não podemos fazer nada sem tempo. O estado comum de consciência está sempre envolvido no tempo, inseparável dele. No entanto, existe uma dimensão mais profunda. No entanto, há uma dimensão mais profunda dentro de você que poderia ser chamada de atemporal. Mas enquanto você estiver fazendo algo para chegar a esse estado atemporal, isso se torna um paradoxo. Você não pode usar o tempo para alcançar o atemporal. Porque você não precisa chegar lá. Ele já está dentro de você. Você só precisa perceber que ele está lá e deixar de lado todos os sinais de fazer. Tudo o que você precisa fazer é se conscientizar. Não como uma atividade de fazer, mas como um estado de alerta. Agora, compreenda que há uma dimensão mais profunda em você. Mais profunda do que o físico que você percebe através dos seus sentidos. Mais profunda do que o pensamento e mais profunda do que as emoções e camadas emocionais. Nesse lugar, eu ainda não consigo sentir alguém pensando que se tornou ciente de que você se tornou consciente do ser de si mesmo. Consciente de sua própria presença. O pensamento não ajuda aqui. Na verdade, o impede de cair no centro do seu ser. Para que você possa se permitir parar de pensar ou tentar descobrir algo. Tome consciência de que agora você está consciente. Na lacuna entre dois pensamentos, há um espaço ou uma amplidão. E nessa amplidão, nesse espaço, você está consciente. Você está consciente sem qualquer conteúdo específico. Você está consciente da consciência, daquilo que é anterior a todo o conteúdo, mas não separado dele. É mais profundo que todo o conteúdo, mas não está separado de todo o conteúdo da sua mente. Tudo que você está ciente, desde as percepções sensoriais até os pensamentos e emoções, em muitos casos, não apenas está ciente, mas também identificado com eles, você deriva seu senso de identidade dessas coisas. Das situações das quais você está ciente, através das suas percepções sensoriais e das interpretações mentais e reflexões emocionais. Compõe o conteúdo de sua consciência e isso compõe o que você chama de sua vida. Essa é a minha vida. E você tenta descobrir sua vida pensando sobre ela. Há um lugar para isso também, sim, se isso é tudo o que há na sua vida. No entanto, você pode usar uma das minhas analogias favoritas. Você é como uma onda ou ondulação na superfície do oceano, que não percebe que não é apenas uma onda ou ondulação na superfície do oceano. Você está rodeado por outras ondas ou ondulações, mas essa onda não se dá conta de que é também, e mais fundamentalmente, o oceano inteiro. E de forma estranha e temporária, é uma manifestação de todo o oceano. Alguém me disse uma vez, eu acredito que foi Alan Watts, algo como você é algo que o universo está fazendo. Da mesma forma que a onda é algo que o oceano está fazendo, você é algo que o universo está fazendo, ou sendo. Se você puder perceber isso, em vez de apenas pensar, ah, essa é uma ideia interessante, deixe-me pensar que eu sou algo que o universo está fazendo. Assim como a onda é algo que o oceano está fazendo, você pode começar a refletir sobre isso, e é uma maneira de ter algumas ideias relacionadas. A mente pode reagir de diferentes formas, pode dizer, bem, isso pode ser verdade, e pode não ser verdade. Ou a mente pode dizer, isso não faz sentido para mim. Ou, ah, eu não tenho nem ideia do que ele está falando. agora, como acontece com todas as declarações que apontam para dimensões espirituais, elas são apenas indicadores e devem ser usadas como postes de sinalização. Portanto, se você puder experimentar um pouco, ou ter um vislumbre experimental do que isso significa, talvez você possa fazer isso visualizando. Apenas você mesmo, como uma onda ou andulação na superfície do universo, a superfície do oceano, para manter a analogia, permita-se cair no centro do seu ser, no espaço entre dois pensamentos, e perceba seu ser essencial. Eu não sou um conteúdo particular como tal, mas você se sente conectado a algo ilimitado, atemporal, vasto e profundo. Você não está apenas conectado a ele, você é uma extensão dele, uma expressão inseparável dele. Você tem que ter a coragem de experimentar isso, perceber que a coragem de entrar no reino, de não saber nada e não ser nenhum corpo em particular. Essa é a experiência mais bonita, se você quiser chamá-la assim, mais profunda do que experimentar a mais bela percepção, a mais libertadora percepção de que você não é apenas essa pessoinha que é como o breve momento passageiro que aparece e depois desaparece. Ah, aquele era você, aquele era eu, que... Ah! Então, todo ser humano é a breve centelha de luz momentânea que nasce e morre. O que falaria, pois, ah, era isso? Sim, sim, e por todo o planeta, novas faíscas sobre consciência são seres humanos agora, nesse exato momento. Novas faíscas estão surgindo e agora outras faíscas se apagam e cada faísca tem um nome que dá a impressão de que é algo permanente ali. Bem, essa faísca se origina no fogo central, na consciência central. Cada centelha é uma manifestação disso e volta para lá. Então, o mais libertador é você se conscientizar de que há mais em você do que a pessoa com quem você está conectado, com essa profundidade dentro de você, que é o universo. Não apenas o sentido percebido do universo nas galáxias e assim por diante, mas essencialmente algo mais profundo que está por trás no sentido do universo percebido. Mas, como eu disse, você precisa ter a coragem de entrar no desconhecido, ficar confortável em não saber nada, não se preocupar com todas as coisas que você sabe. Quando precisar delas, você ainda pode usá-las, mas, para saber quem você é essencialmente, você precisa ficar confortável em não saber nada. Ficar confortável em não saber quem você é conceitualmente. Ficar confortável em ser ignorante, por assim dizer, e então algo que não pode ser conhecido surge. Você não pode saber porque é a fonte de todo conhecimento. Mas, todo conhecimento simplesmente se origina. Você não pode saber, mas ele se conhece através de você. Obrigado por se conectar com essa sabedoria transformadora. Para aprofundar sua experiência, confira os vídeos sugeridos na tela. Se ainda não fez, inscreva-se para mais insights sobre viver no agora. Compartilhe as suas reflexões nos comentários. Sua voz é valiosa para nós. E aí